Olá pessoal, meu nome é Moisés por inúmeros motivos eu não vou falar todos eles, mas um deles é o realismo que esse jogo impõe por exemplo você tem que aguardar o Turico fazer as coisas, não é algo automático é como se ele fosse um ser vivo ali é outra coisa, é o cenário que é totalmente diferente da arquitetura de qualquer outra coisa que eu já vivi como se fosse um mundo fantástico e tipo assim, é muito coerente o mundo tipo, as vezes você cai em um lugar que você já tinha visto antes entendeu? e também, nem sempre o caminho é linear tipo assim é como a vida, na vida você acha que vai pra um caminho mas alguma coisa desvia você e isso acontece bastante lá no jogo e vários outros motivos trilha sonora e por aí vai então aqui estamos em uma sala pra mim é a sala mais importante de todo jogo uma das salas mais importantes mas assim pra mim é a mais importante de todas e no começo eu achei que isso aqui fosse um sarcófago porque como você pode ver e até pode ser ainda como você pode ver o garoto só consegue entrar nessa sala por causa de uma rachadura não há abertura em nenhum lugar da sala apenas no teto né e como a gente sabe no final do jogo tem os elevadores né mas eu duvido que tenha um elevador lá pra cima sei lá então talvez aqui seja um sarcófago e como vocês sabem na história egípcia uma pessoa que é mumificada ela sempre leva uma coisa valiosa com ela e aqui o espelho isso é só é só uma teoria tá pessoal depois vocês me falam o que você acha depois que eu fui rever naquela sala é aqui não é realmente uma cabeça né como eu fiz parecer aqui mas dá pra ver a forma das mãos e dos pés perfeitamente mas não necessariamente aqui a cabeça porque a gente tem uma continuação pra cá assim no jogo é bem maior essa continuação como se fosse um pescoço sei lá algo bem estranho e tem umas linguagens no chão umas runas que não tem como replicar elas aqui no minecraft porque elas são bem são bem menores só que eu tentei ser mais fiel possível aqui ficou parecendo um código sei lá então é isso aí se vocês quiserem baixar esse mundo está no Omelette Arcade na minha conta e estou testando uma uma beta aqui no minecraft nova por isso está aparecendo essas coisas em cima ah eu fiz uma sala aqui especial se você quiser ver o que tem debaixo dessa sala baixe o mundo e explore você mesmo então é isso aí pessoal falou e até o próximo vídeo o que é isso aí eu fiz um que é isso aí eu fiz um que é isso aí eu fiz um